Nelson Gonçalves, eu quero fazer parte do casting de todas as agências de palestrantes do Brasil. Como é que eu faço? Seja um sucesso. Seja demandado pelos clientes. Extremamente demandado pelos clientes. Quando você for um sucesso, as agências virão atrás de você. Não existe outra maneira de você fazer parte do casting de todas as agências se você não for um palestrante de sucesso. Porque as agências não fazem mágica, as agências não fazem milagre. O que as agências fazem é assessorar as empresas na escolha de um palestrante apropriado para aquele evento, para aquele assunto. E outra coisa que as agências fazem é também assessorar alguns palestrantes para encaixá-los naqueles eventos específicos. Mas a agência não faz milagre. Então, sinto muito, mas você não vai fazer parte do casting de todas as agências se você não for um sucesso.